Que o sono é importante para a nossa saúde, isso não é segredo para ninguém. Mas será que dormir bem pode retardar o envelhecimento ou fazer com que a gente viva mais? Se dormir bem for fator relevante para viver mais, a população brasileira está em apuros. Cientista da USP e da Unifesp mostraram em estudo que 65,5% da população brasileira tem um sono ruim. Será que você se enquadra nessa pesquisa? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala, Doutora, reportagem multimídia produzida pelo Jornal da Tribuna. A pneumologista Jéssica Polese, especialista em medicina do sono e atual presidente da Associação Brasileira do Sono, Regional Espírito Santo, é quem vai conversar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio. Obrigada. Doutora, como que o sono afeta diretamente no processo de envelhecimento? Então, durante o sono acontece uma verdadeira, a nível de sistema nervoso, acontece uma verdadeira limpeza ali do sistema nervoso. Tem um sistema chamado linfágico, né? Que seria como se fosse o linfático da periferia, seria isso no cérebro. É como se aquilo ali lavasse todas as substâncias de degradação, todas as substâncias que ficam no cérebro pelo processo ativo do funcionamento. Assim é também no organismo. Então, durante o sono é a hora que você reestrutura, refaz, revitaliza as células de uma maneira geral. Se isso estiver comprometido, você vai ter um comprometimento nessa limpeza, nessa revitalização dos tecidos. Então, quem dorme mal, seja lá por quantidade do sono insuficiente, seja lá por qualidade ruim, vai ter isso prejudicado, tanto a nível de sistema nervoso, quanto a nível periférico. Tem estimativa de quanto podemos envelhecer aí, dormindo mal, ou quantos anos a gente pode ganhar dormindo bem? Os pacientes que dormem mal, eles vão morrer mais cedo. Isso a gente já tem. É uma média de cinco anos de diferença, né? Entre dormir bem e dormir mal, né? Então, pelas pesquisas, demonstra-se que os pacientes que dormem melhor vão viver um pouco mais. Vão ter menos doenças, principalmente a parte cardiovascular, neurológica, psiquiátrica, né? E aí vão ter também uma qualidade de vida melhor, né? Vão ter uma morbidade, como a gente chama. Vai ter menos doenças, vão ter uma vida mais tranquila e sem tantas doenças. Foi recentemente que saiu uma pesquisa falando, né? Que quem dorme bem pode ganhar até cinco anos, é isso? Sim, sim. Quem dorme mal morre cinco anos mais cedo, vamos dizer assim. Então, aí quem dorme bem ganharia cinco anos, né? Mas isso foi pesquisa de qualidade de sono. Se você jogar isso para mortalidade por causa cardiovascular, que tem a ver com dormir mal, né? Então, dormir mal aumenta as doenças cardiovasculares, aumenta os distúrbios psiquiátricos, depressão, pode estar relacionado com suicídio. Então, se você colocar isso aí no pacote, esse número aí, essa sobrevida, esse tempo de vida, deve ser bem mais alterado, porque aí a gente está incluindo as outras causas, né? Você falou muito da questão neurológica, né? Seria que o nosso cérebro envelhece mesmo dormindo mal. E tem mais relação com doenças como Alzheimer, por exemplo, quando a gente fala de demência? Sim, sim. Hoje já tem uma relação bem estreita entre o sono e as doenças demenciais. Aí tem vários tipos de demência, demência senil, inclusive, que é do próprio envelhecimento, né? As doenças degenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, esses quadros todos têm a ver. E o sono ruim tem a ver com a piora dessas demências, né? Então, a manifestação mais cedo na vida e uma doença, um avançar mais rápido dessas doenças. Então, quem tem esses processos demenciais tem que estar atento ao sono, à qualidade de sono, a doenças do sono que possam estar interferindo, porque a associação também é muito comum. Por exemplo, Alzheimer e apneia do sono, síndrome de perna inquieta. Às vezes, o paciente é um doente psiquiátrico e, na verdade, tem perna inquieta, e que é uma coisa tratável e que, às vezes, está atrapalhando a vida do indivíduo. Então, sempre estar atento, quando tem esses quadros neurológicos ou psiquiátricos, a doenças do sono ou alterações no sono, porque pode mudar muito aquela realidade, né? Aquele processo ali de evolução. E quando você falou aí do papel do sono no nosso organismo? Por exemplo, se eu durmo mal, eu posso ter mais infecções urinárias, gripes? Eu estou mais suscetível a esse tipo de doenças, né? A gente não está indo na cardiovascular, mas vamos falar assim, mais do dia a dia, por exemplo? Sim, mais a parte infecciosa. Então, já tem pesquisas bem sérias em relação à imunidade e sono. Por exemplo, tiveram algumas pesquisas muito bem feitas sobre pega de vacina, né? Então, as vacinas que eles testaram foi hepatite e a outra eu não me lembro. E evidenciou-se que a imunidade, depois de vacinar, estava muito dependente da noite dormida. Então, os indivíduos que dormiam mal tinham menor pega da vacina, ou seja, tinham menor desenvolvimento de resposta imune para aquela vacina que foi aplicada. Mostrando aí que a gente tem um processo de imunidade que vai ser alterado para funcionar mal quando você dorme mal. E o sono também ajuda no emagrecimento? Sim. Então, quando você dorme mal, você produz muito cortisol, né? Que é um hormônio aí do estresse. E ele ajuda tanto no aumento do apetite, quanto no ganho, quanto no edema, né? No edema, no aumento do apetite e aí, consequentemente, no ganho de peso. E uma outra situação é que as pessoas, quando não dormem, elas ficam acordadas durante a noite, elas tendem a comer. Então, engorda por esse motivo também, né? Então, além de elas sentirem mais fome durante a noite, ainda tem mais fome por carboidrato. É uma característica. E à noite, a gente tem um metabolismo muito ruim. Então, a tendência é você engordar se você fica muito acordado à noite. Então, os pacientes que têm insônia, eles têm tendência a comer mais também durante a noite. Além de ter o aumento de cortisol, ter todo o estresse oxidativo por não ter dormido bem. Isso aí gera todo um processo aí de saciedade, né? Liberação de hormônios de saciedade que tem a ver com a noite mal dormida. Consequentemente, os pacientes que dormem mal, engordam. Então, os que estão dormindo bem, tem mais facilidade emagrecer. É possível recuperar noites mal dormidas? Perdi um ano de boas noites de sono. Vou recuperar, doutora? Não, sono perdido é perdido, né? Então, assim, você imagina que você tem uma máquina trabalhando sem reparo, né? Então, ela vai desgastando. Assim, é a gente sem um sono de qualidade. Mas sempre é hora de você tentar fazer melhor, né? Eu costumo falar que as pessoas têm que tentar abrir mão de muitas coisas, às vezes, para dormir bem, né? Principalmente de estímulo. Celular, hoje, tem muita coisa, né? De eletrônico. Então, assim, tem que estar disposto a abrir mão e fazer sacrifícios. Eu costumo falar pelo sono. Mas o resultado disso é qualidade de vida. E eu acho que é sempre muito positivo. Mas recuperar não dá. Perda é perda. Mas dá para fazer melhor de agora em diante e aí ganha qualidade de vida, né? Tem quantidade de horas ideais para se dormir? Um adulto, oito horas, uma criança, a dor, existe? É muito individual. Mas um adulto jovem, ativo, que faz suas atividades do dia a dia, ele tem que se permitir dormir pelo menos umas sete horas. Às vezes, o indivíduo precisa de mais tempo, umas oito horas. Às vezes, ele pode dormir um pouco menos. Tem gente que realmente consegue dormir um pouco menos, né? E se sentir descansado, né? Mas, no geral, a gente tem que se permitir às sete horas, né? As crianças, quanto mais novinhas, mais tempo elas precisam de sono. E é uma tristeza porque, às vezes, eles colocam as crianças para acompanhar a rotina dos pais. Às vezes, é o único momento que tem com os filhos, é à noite, né? Mas aí tem que lembrar de que o sono é sagrado, né? E precisa entrar aí como uma prioridade aí para as crianças. Um bebezinho, assim, um aninho, dois aninhos. Um bebê, quando nasce, ele dorme em torno de 18 horas. À medida que ele vai crescendo, aí ele vai dormir menos tempo, mas ele vai precisar de dois cochilos. Normalmente, um de manhã e um de tarde. À medida que ele vai crescendo, você tira um dos cochilos, normalmente, o cochilo da manhã, né? E aí ele vai diminuindo o tempo total de sono e ficando com o sol dormindo à noite. Mas uma criança de um ano teria que estar dormindo aí umas 10, 12 horas. Direto. E um adolescente? O adolescente, ele tem uma condição específica da adolescência, aquela parte hormonal, ele aumenta um pouco o tempo de sono. Então, um adolescente na faixa dos 15 anos, ele teria que estar dormindo umas 9 horas, 9 horas e meia. E a gente tem um problema grande com o adolescente, que eles têm um problema, que eles têm dificuldade realmente de começar a dormir. Então, já tem alguns países no mundo que adquiriram outro horário para essa faixa etária entrar na escola. Ao invés das 7, elas entram às 8 ou às 9. Exatamente por quê? Porque eles têm tendência a dormir mais tarde e ficar um pouco mais acordados. Desculpa, ficar um pouco mais, ter que dormir um pouco mais e aí eles não conseguem acordar para a aula 7. Então, alguns países adquiriram a começar um pouco mais tarde, entender esses adolescentes. Por quê? Também é aquele adolescente que vai para a sala de aula e dorme. Aquele que fica lá atrás é tido como preguiçoso, né? Na verdade, é uma fase que ele passa por isso, depois melhora. O problema é que se não entender isso como uma fase e deixar que isso se torne um mau hábito, ele vai ficando, ele vai dormindo cada vez mais tarde e querendo acordar cada vez mais tarde. Aí sim vai virar um problema se isso for perpetuado. Qual o melhor horário para a gente ir para a cama? Você faz um cálculo base, né? Se você tem que levantar às 6, você tem que ir para a cama, contando suas 7 horas, né? Por volta de 11 horas. Mas 11 horas é para você estar começando a dormir já. Não é para você ir tomar banho, escovar a dente, desligar o celular, desligar o computador. Não, 11 horas é para estar indo, já estar na cama de pijama, gorro, touca de seda, se for o caso, entendeu? Então assim, é para estar na cama nesse horário, né? Então você tem que começar pelo menos umas 2 horas antes do horário de dormir, diminuir estímulos. Então, ó, é noite, vamos diminuir estímulo para poder conseguir dormir às 11. Aí vai tomar seu banho, um banho morno, faz toda a rotina relaxante para poder mostrar que está na hora de dormir. Em 11 horas, vamos dormir. A Marcela Almeida fez uma pergunta. Dormir mal pode causar tremores? Dependendo do grau de agitação, sim. Às vezes a pessoa que dorme mal tem palpitação, fica irritada, pode causar tremor. E quem já tem um tremor essencial, existe uma coisa chamada tremor essencial, pode piorar nessa situação e ficar mais evidente. A Lidia Ayran, que é uma adolescente, ela pergunta, doutora, como eu posso melhorar o sono? Então, a gente, para adolescente, principalmente tirar estímulos noturnos, né? Então, o que é muito difícil é tirar a tela, tirar computador, diminuir estímulos para poder conseguir começar a dormir. Ter uma rotina. Então, antes de dormir, aquilo que eu falei, ter um ritual do sono. Lembrar que atrapalha muito dormir se você comer muito. Então, as pessoas têm o hábito de beber muito líquido à noite, aí acorda várias vezes para fazer xixi. Não é legal. Então, à noite é para você se alimentar com muito pouco. Eu costumo falar, dependendo do paciente com refluxo, duas horas antes de dormir, não comer nada, nem beber, nem água. Ah, mas é um remédio? Aí toma um golinho. Água a gente toma de dia, que é o tempo de você ir no banheiro, fazer as coisas. Os seus litros d'água, você vai tomar de dia. Você quer tomar, né? Não bateu a meta, vai querer tomar à noite os dois litros. Isso é muito comum, a pessoa não bebe nada de líquido durante o dia, passa o dia todo e chega a oito horas da noite e vai beber os três litros d'água. Vai acordar várias vezes para fazer xixi, dependendo do que comer, vai refluir e vai dormir mal. Então, ter esse cuidado aí, o refluxo atrapalha muito o sono. Então, cuidado aí com comer e deitar, com o que está comendo à noite. É um cuidado, as pessoas não reparam, né? A menos quando chegam para a gente com sintoma. Evitar atividade física é outra coisa muito estimulante. Então, se for fazer atividade física, fazer até às 20 horas, se você vai dormir, por exemplo, estar na cama às 23, né? Então, pelo menos, no mínimo, duas horas antes. Tem gente que fica muito estimulado, faz atividade física quatro horas e não consegue dormir. Então, cada um aí com atividade física tem que se ver. E as pessoas, às vezes, por exemplo, vão para a academia, oito horas da noite, tomam um pré-treino. Não vai dormir, vai demorar um tempão, tem que dar umas quatro horas, pré-treino é cheio de estimulantes, né? Então, tem que dar umas quatro horas aí nesse indivíduo, se ele vai para a academia à noite, para poder conseguir conciliar um sono. Tem que ter esse respeito aí. E quando usar medicamentos para dormir? Então, se você faz tudo o que dá para fazer, se você tenta controlar o estresse, se você tenta ter uma vida o melhor, o mais saudável que você consegue e respeitando aí o sono e não, mesmo assim, não consegue dormir, é hora de intervir, né? É hora de, primeiro, definir se é só insônia mesmo, se for só insônia, usar medicação. Eu costumo falar que é melhor você dormir sob efeito de medicação do que não dormir. O desgaste do não dormir é muito grande, então é melhor dormir sob efeito de medicação. Aí você tem medicações seguras que podem ser feitas, que podem ser feitas em períodos até prolongados com segurança, né? Claro que se você puder intervir de todos os jeitos, não medicamentoso, é o ideal, mas é melhor medicar do que deixar o indivíduo sem dormir. O desgaste de não dormir ou dormir mal é muito grande, então é melhor intervir. Para finalizar, o que você acha importante a gente descartar quando a gente está falando aí de longevidade, sono? É respeitar o sono. Eu costumo falar assim, as pessoas têm que abrir mão de várias coisas, às vezes, para dormir bem. Abrir mão de reorganizar o horário para ficar com o filho, abrir mão da diversão no WhatsApp com os amigos, de ficar vendo vídeo no Instagram, entendeu? Abrir mão de coisas, às vezes, que te traz prazer. Mas o final vai ser muito melhor, vai ser muito mais positivo. Você dormir bem vai te trazer vários benefícios. O difícil é, às vezes, a gente abrir mão das coisas, né? Abrir mão de comer, perto do horário de dormir, de fumar, de bebida alcoólica. É você tentar respeitar ali o sono e querer mudar o hábito de vida. Mudar o hábito é muito difícil, né? Você mudar uma coisa que você costuma fazer é muito difícil. Poxa, você gosta da noite, você é ativo à noite, você faz as coisas à noite e, de repente, ó, não, você não vai poder, vai ter que desligar tudo antes, é muito ruim. Então, as pessoas têm que estar dispostas a fazer aí alguns sacrifícios para dormir bem. Então, eu acho que isso é muito difícil. Entendi. Então, tá bom, doutora. Obrigada pela participação, pelas dicas. Espero que a gente aprenda a dormir melhor, porque a gente tá precisando. Fazer sacrifícios, né? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Esse foi o Fala, Doutora. E essa reportagem está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast. Tchau.